Onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis, aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante, encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra, esta oculta coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização. E a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim, o ser espiritual, que traz presente a divindade, aguarda-se e desfaça os impedimentos para que se estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te oferece os valiosos bens. Por enquanto, adormecidos no teu íntimo, o cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se te apresente a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que devemos operar. O coração sublimado sofrerá a torrente de paixões, abrindo espaços para o sentimento de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-se os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida. Em nome do bem incessante, que fulge à frente e desejas repartir com tomar e desejas servir desde agora. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso conversando sobre o Espiritismo. Convidamos a nossa irmã Sola de Seixas para a prece de abertura. Senhor da vida, Criador do Universo, neste recinto de paz, onde as vibrações elevadas conduzem os nossos pensamentos através da nossa potencialidade divina que jaz em nós, buscando-te, ó Senhor, através desta musicalidade suave e penetrante, suplicamos de alma genuflexa por todos que aqui vieram, todos que nos escutam, toda a humanidade sofrida, que nesse instante, Senhor, faz uma pausa para conversar das suas intimidades confiantes no teu coração generoso e bom, que a tudo mantém em harmonia e beleza. deixa-nos, Senhor, sonhar com as estrelas das realizações grandiosas da vida ao deixarmos o primitivo em nós para adentrar a angelitude. ó Senhor, vem com o algodão da tua misericórdia e aplaca a nossa sede de paz os nossos sentimentos nefastos que se transformarão em algo de bondade, de ternura e de compreensão para que todos vivamos em fraternidade legítima, buscando seguir os passos do teu filho bem amado a fim de alcançarmos a plenitude. Dá-nos a tua benção e permite que os nossos anseios se realizem e que possamos estar cada vez mais próximo de realizar essa grande busca que é o encontro contigo. Vem, Senhor, e aquieta as nossas mentes para que o coração pulse no ritmo da vida bela da natureza pulsante que vibra na dimensão do teu amor. Insere-nos, Senhor, nessa beleza fecunda e deixa-nos permitir permitir nesta noite ouvir a mensagem dos céus que se derrama sobre a terra e dá-nos uma noite de paz, um reencontro contigo mais afetivo e bom hoje e sempre que assim seja. muito boa noite a todos vamos dar início então ao nosso conversando sobre espiritismo dividido aqui em duas partes na primeira parte seria perguntas e respostas que vocês podem já a partir desse momento fazê-las a nossa equipe está aqui presente a equipe de eventos para papel e caneta vocês podem fazer as perguntas e também pelo youtube nos chegam muitas perguntas também depois de um intervalo nós teremos uma pequena preleção do Divaldo antes de mais nada gostaria de dar alguns avisos poucos lembrar das nossas palestras nós temos palestras aos domingos todos os domingos às 16h também neste sábado nós temos o projeto Manoel Filomeno de Miranda a partir das 17h aqueles que tem interesse em participar de assuntos relativos à mediunidade pode comparecer estarão presentes Ulisses Guimarães José Amorim Tânia Menezes que desenvolve os trabalhos também gostaríamos de lembrar do congresso espírita do Estado da Bahia que irá se realizar no Hotel Fiesta é de 2 a 5 de novembro e também nosso Espiritismo Play eu considero o Espiritismo Play como se fosse uma Netflix é uma Netflix mundial é o maior streaming de Espiritismo que nós temos disponível em todo o nosso mundo nosso mundo espírita e lá nós encontraremos as videoaulas o acervo histórico as palestras do Divaldo Minuto com Divaldo a revista digital Presença Espírita e também diversos audiolivros então aqueles que tiveram interesse em conhecer bastante a respeito do Espiritismo estudar a Doutrina Espírita é uma boa oportunidade hoje nós temos como nosso convidado o nosso irmão Manuel Manuel Sonier ele é espanhol é um técnico em informática especialista em apresentações fiscais é membro da Federação Espírita Espanhola e é responsável pela área de formação e mediunidade e também é presidente do Centro Espírita Manuel Edivaldo desde 1989 médium conferencista formador de médiums passistas e assistência fraterna e também é colaborador de diversas revistas espíritas é colaborador na formação e fundação de vários grupos espíritas espanhóis e europeus e também é um nosso representante do Centro Espírita Caminho da Redenção lá na Europa onde ele desenvolve um trabalho grandioso na área da Livraria Espírita Alvorada Editora e também atualmente ele ocupa o cargo de secretário no Conselho Espírita Internacional então vou passar agora a palavra a Manuel Manolo conhecido como Manolo para que ele se faça apresentação para todos nós Manolo Muitos Muitos Obrigado E com muito prazer que estamos aqui não por os cargos mas por a carga que temos de contestar as perguntas Intentaremos fazer o melhor possível nos agradecemos sempre de Ibaldo Pereira a Mario a todos os colaboradores da Mansão porque são eles que mantêm a obra os que estão aqui trabalhando por isso desde a Europa Paz, desde o Centro Espírita Manuel Vivaldo, incluso desde o CEI, me permito agradecer e dar as graças de coração a todos os voluntários, a todos os trabalhadores, a todos os que estão, terças férias, quartas férias, quintas férias, porque estão todos os dias com atividades, colaborando, ajudando e mantenendo o Centro Espírita Camino de Redenção e a sua obra social, Mansa do Camino. Obrigado. Muito obrigado, Manu, pelas suas palavras e mais uma vez sejam muito bem-vindos. A grande equipe que veio da Espanha, especialmente para nos visitar. E do Panamá também nós temos uma integrante que veio e mais um pequeno grupo, uma pessoa de Londres, que está aqui também conosco. Então, hoje o nosso convidado vai ser o Manolo. Nós vamos aguardar algumas perguntas que nos chegam aqui do público, mas eu já tenho alguma coisa aqui, Manolo, para a gente iniciar a noite. Mas, antes disso, eu vou passar a palavra a Divaldo, que o Divaldo queria dar um aviso. Então, vou passar a palavra a ele. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da nossa estação de transmissão, um grande abraço e votos de boas vidas. queremos hoje dar a notícia final sobre o nosso trabalho da Casa de Parto, Marieta de Sousa Pereira. Já estamos encerrados neste capítulo, no fim da semana que passou, nós colocamos a última pedra legal no processo de desconstrução da Casa de Parto. Não tem nada a ver com o processo de aborto, mas nós, espíritas, somos frontalmente contra o aborto provocado. Naturalmente, seguimos a diretriz médica. Quando a gestante está em risco, se naturalmente tentará fazê-la sobreviver e aí o aborto é terapêutico. Mas, em outra condição, nós somos formal e firmemente contrário a qualquer tentativa de aborto que seja imoral, amoral, apesar de talvez um dia se torne legal. Porque nem tudo legal é moral. E nem tudo moral é legal. Desta forma, temos a boa notícia de que, em breve, muito próximo, iremos transformar a Casa de Parto em uma clínica para problemas de ordem psicológica psicanálise, psiquiátrica, porque já temos, até o momento, 22 psicólogos, terapeutas e médicos psiquiatras. Naturalmente, há em nosso auditório algum psiquiatra que possa colaborar, que eu desejo fazer gratuitamente, como também algum psicólogo, psicoterapeuta, envolvido em tradições de recuperar da saúde. Terminada a reunião, se houver alguém, poderá dar-me um sinal e encaminhar-lhe a pessoa responsável pelo setor que estará conosco aqui à frente. Agora vamos à nossa parte de perguntas. Muito obrigado, Divaldo. Manolo, uma pergunta aqui de Amanda. Como são recebidos os desencarnados por suicídio no mundo espiritual? Tá bom. Depende. Nós não podemos fazer que todos são iguais. Depende da vontade de quitar-se a vida. Não é o mesmo se eu, não sei como é cortar as venas, se eu me traumatizo, que se é um acidente, que se é voluntário ou é involuntário. Despertar no plano espiritual é complexo sempre que um atenta contra a sua própria vida. É um dos mais grandes atentados que há contra Deus. Nós não somos para quitar nem o aborto, como bem está dizendo Divaldo, nem a nossa própria vida. Se não podemos quitar a dos outros, a nossa tampouco. Então, despertar no plano espiritual dependerá da nosso entendimento, o entendimento que eu faço depois da colaboração do plano espiritual, sobre todo do meu arrepentimento. Se eu não faço arrepentimento, eu estaria anos, anos e anos sofrendo a mesma situação ou pior do meu desencarno. então, o meu consello é ninguém atente contra a sua própria vida. Sempre que nos temos uma prova muito complicada no plano físico, é melhor esperar. Sempre há um mañaná. No plano espiritual, o mañaná é continuo. não despertamos até que não há um despertar da nossa consciência. E, enquanto estamos encarnados, temos oportunidade, temos família, temos cada dia novas provas, cada dia novos amigos, cada dia brilha o sol. Se você tem problemas, se você atenta contra a sua vida, intente esperar a mañaná, reflexione, pense, sempre, em aquelas coisas boas que nos dá a vida. Sempre há. Quando nós estamos na parte mais negativa das nossas experiências, esperemos, deixemos os jovens, facemos uma oração e confiemos. Obrigado, Manolo. Divaldo, uma pergunta da Sandra. Como os católicos, que não acredito em reencarnação, retornam para o plano espiritual? De acordo com seus valores morais, a vida não são as teorias, são as normas e a conduta da pessoa. O espiritismo é um viés nas religiões para explicar a vida de Jesus e apresentar uma ética de comportamento. Eu, que acredito na reencarnação, ao desencarnar, eu estarei perfeitamente lúcido. Espero não me perturbar, porque a desencarnação faz lembrar uma cirurgia de longo porte e de muitos ricos, riscos. Então, a pessoa, quando desperta de um ato cirúrgico de tal natureza, desperta um tanto aturdido. Se é uma pessoa serena, de boa conduta, acostumada a reflexões, invariavelmente desperta tranquilo. Mas se é uma pessoa nervosa, excitada, cheia de conflitos, atormentada pela culpa, mesmo depois da cirurgia, apresenta danos, problemas que não tinha antes da cirurgia, muitas vezes piorando-se o quadro psicológico. A pessoa não lembrava mais, retornam. Atos indignos que nós praticamos naquelas circunstâncias tomam um volume inesperado que passa a nos atormentar. Desta forma, o fato de crer ou não na reencarnação somente nos afeta a conduta mental. Vamos dizer, José Margarido da Silva, ele é um bom pai, é um ateu, cumpre seus deveres, respeita e é respeitado, ele morre. E Divaldo Franco é espírita, mas tem um caráter variável, acessível, compassivo, aceita interpretações vastas e se compromete, também desencarna. O ateu desencarna melhor do que o espírita. Mas se esse ateu é um rebelde, é contra tudo, pelo fato de ser ateu é pessimista, ao morrer ele se perturba tremendamente. O que ele espera é que morrer não acabou, mas ele nota que a vida continua com seus próprios atos. Se está doente, a doença não o liberta. Se tem mágoas de pessoas, acerca-se dessas pessoas e transmite ideias devastadoras que perturbam. Daí a questão do morrer, o que vale são os atos antes da morte. Agora, a crença espírita tem a vantagem que nos esclarece. Se eu vou fazer uma viagem e alguém me conta o que é que tem do outro lado, eu vou na viagem tranquilamente. Se eu conheço o câmbio, qual é a moeda, qual é o idioma, ao invés de ser uma pessoa muito boa, mas, por exemplo, para a China, não falar seu idioma, não saber onde estou exatamente, não ter o meio de me comunicar com aqueles que amo me produz um terrível tormento. Penso que entende bem. Daí, a convicção religiosa vale pela conduta moral que o indivíduo tem. Daí, o fato do indivíduo não ser espírita, ou não ser católico, ou não ser nada, mas ser um bom cidadão, um bom cristão, sem o rótulo, vamos ver, Gandhi, ele não era cristão, no entanto, salvou milhões de vidas. Quando ele proclamou a liberdade da Índia, ele era o benfeitor de 700 milhões de pessoas, então, do que valeu mais, ele ser o salvador espiritual de 700 milhões, e crer nos seus deuses, crer na reencarnação, crer em outros símbolos, importa o que ele fez, em favor da humanidade. Daí, o espiritismo proclama que toda religião é boa, se os seus frutos são bons, mas se esses frutos geram fanatismo, ódios, divisões, o espiritismo será a melhor coisa do mundo, não é verdade. As suas explicações aclaram perfeitamente aquilo que nós ignoramos, é uma grande ajuda, nós teremos muito mais facilidade de ser felizes porque sabemos do que continuarmos na ignorância perguntando. Daí, o importante no espiritismo é essa liberdade de opções, liberdade de conceito, de entender o outro, não importa se ele é meu confrade ou se ele é meu inimigo, importa se ele é um homem bom, uma mulher boa para si mesmos. Daí, a nossa proposta é iluminação interior. Na área da psicologia seria autoconhecimento. Hoje, a psicologia, em todos os quadros, seja do freudiano, da parte psicanalítica, seja na psicologia profunda, o importante é a transformação do indivíduo para melhor. A verdadeira saúde é essa. Faz alguns anos, eu me tornei muito amigo de um casal aqui baiano típico. Ele era psicanalista, freudiano, ateu, e ela era psicanalista, espiritualista. Então, os dois discutiam muito a cada qual tinha sua tese e me botavam no meio dos dois. É tão difícil a gente concordar com um com o outro, porque eu discordava dele, de ser ateu, e discordava dela de ser intolerante. Então, era uma terceira opinião, mas uma razão de briga. Eu estou a dizer assim, a boa religião e a boa não religião é um respeitar o outro. Eu não sou espírita, não acredito em Deus, mas tenho que respeitar o marido que acredita e vice-versa. Não dizer, é fanático, é mulherengo, é perturbado de sexo, porque tem uma vida normal. Não. Ele tem a sua conduta moral, é um problema dele. O que importa é como ele age em relação a si e a mim. Daí, nós propomos uma vida saudável. Lógico, se eu tenho um orientador que me mostra os perigos da viagem, a viagem é muito mais segura se eu vou às cegas de noite por um caminho desconhecido. Obrigado, Divaldo. Manolo, Clóvis, através aqui do YouTube na escala evolutiva dos espíritos. Como Jesus está posicionado? Según os próprios espíritos, ele já estava quando se formou os primórdios do nosso planeta. Por tanto, nos leva a vantagem moral. Nós não sabemos quando fomos criados, ele também. Mas, moralmente, está muito mais avançado que nós. Nesta posição para com ele é de algum dia poder chegar a onde ele está. Mas, os espíritos não catalogam porque ele foi criado antes, porque ele vindo ao mundo a ensinar. Os espíritos os catalogam por sua conducta moral. E a moral de Jesus, de Cristo, quando desencarna, como de outros espíritos que estavam nos primórdios da criação do nosso planeta, é a vantagem que têm porque as suas decisões foram melhores que as nossas. Obrigado, Manolo. Divaldo, o assunto dos sonhos é um pouco complexo. Todos nós sabemos. Mas, Adriana pergunta como diferenciar os sonhos daqueles que são a criação da mente daqueles outros onde há um encontro no mundo espiritual. Até o século XIX, os sonhos constituíam o capítulo mais difícil da psicologia. Foi Freud que teve a audácia de estabelecer que a nossa memória não é apenas uma memória atual. Foi ele que estudou profundamente as áreas do que nós chamamos consciência. E estabeleceu que a memória da consciência dos fatos atuais. Então, eu sou normal. No entanto, os fatos atuais de ontem hoje são memórias. Eu lembro. Então, esses fatos são arquivados no cérebro numa área como a biblioteca própria. área, área que é chamada subconsciente. Então, está abaixo da consciência. Freud lançou a teoria e observou que a sociedade tem determinados males, principalmente os males de natureza psicológica. E que, em razão da nossa evolução animal, predomina em nós a libido, o desejo. E esse desejo é expressado melhor através do sexo. E que o indivíduo é aquilo que o sexo determina interiormente. Por fora, ele pode ser arrumadinho, tudo direitinho, mas por dentro, se ele não for bem arrumado, a sua vida é uma perturbação. Freud, então, estabeleceu que a base da vida é uma libido controlada. Então, eu posso ter o desejo que tiver de comer muito, de beber muito, de gostar das pessoas, de me entregar às farras sexuais. Isso é instinto, é natural, porque os nossos antepassados viveram disso. O homem primitivo não distinguia a ternura, o afeto, o amor, mas sim o desejo. Ele tinha vontade e fazia, porque não tinha controle sobre a inconsciência. Então, Freud estabeleceu isso como base. A resposta é um pouco longa. Mas, nesse mesmo período, um outro psiquiatra, que era neurologista de Zurich, na Suíça, estabeleceu que este inconsciente era muito interessante. Tinha um inconsciente pessoal, as minhas lembranças, e o inconsciente coletivo. Eu, você, nos lembramos de coisas que se passaram conosco e com outras pessoas. Então, a gente olha para a pessoa e diz assim, é um atormentado, ou é uma pessoa tranquila, etc. E, então, a tese de Jung, Carl Gustavo Jung, é que nós temos a consciência, memória atual, a inconsciência, memória do passado, individual, e a inconsciência geral. Mas, nós temos também a super consciência, porque nós temos ideias do que vai acontecer. E essas ideias do que vai acontecer é dividida em uma chave. Aquilo que é inspiração do próprio indivíduo, de acordo com a minha vida acostumada a pensar, eu calculo psiquicamente certos acontecimentos. Há que se pode chamar inspiração, percepção do futuro, ou posso ser inspirado por forças desconhecidas, boas e más. Há pessoas que estão sempre pensando no que é ruim. Por exemplo, está agora sem chover. Se a pessoa sai e estiver sem chover, que milagre, porque era bem típico de chover. Se chover, você diz, ah, eu falei, choveu, mas daqui a pouco passa. é o tormento da insatisfação emocional, é o tormento da falta de prazer em linhas gerais. Então, o nosso inconsciente é enorme. Eu já falei aqui umas vezes e repito, para Freud, no exemplo, o oceano pacífico, enorme, e uma casca de nós. A consciência é a casca de nós. E a inconsciência é o oceano pacífico. Vejam bem. Jung dizia que nós olhamos um iceberg, quer dizer, um bloco de gelo no mar. O que nós vemos são 5%. 95% estão abaixo da superfície. 5% é a consciência. 95% é inconsciência. quer dizer que nós vivemos no mar de lembranças. Uma coisa nos leva a lembrar outra. Um acidente é associar a ideia com outro. Estamos sempre no tormento. Será que isso me aconteceu hoje, ontem? Quem me terá falado? Não, não foi ninguém que me falou. Então, a psicologia diz que nós temos 95 mil pensamentos por dia. eu fico impressionado como é que eles contaram. 95 mil, mas é uma tese. Então, nós vivemos mais no ontem do que no hoje. Isso levou o pensador chinês a dizer não sei se eu sou morto que está falando por um corpo vivo ou se sou um vivo que está falando por um corpo morto. Era a dúvida do ser e do estar. Eu estou aqui, mas eu não sou isso. Eu sou a soma das minhas experiências. Então, quando nós deitamos, a área da consciência relaxa e a área do inconsciente se abre. As ideias que estão no inconsciente vêm, como nós estamos aqui, nós levamos de uma coisa. É uma ideia que veio durante a consciência. mas nós acordamos, meu Deus, eu estava sonhando com tal coisa. Se esse sonho se repete, é um problema do inconsciente. Que toda vez que eu sonho com uma vaca preta, vai ser um dia horroroso. Toda vez que eu pego no espelho, vai ser terrível. Toda vez que eu sonho com gente feia, e é o que não falta, vai ser um dia difícil. Então, nós criamos paralelos para interpretar o inconsciente e aí interpretar os sonhos. A maioria dos sonhos, vamos dizer, num cálculo empírico, 95 mil lembranças de sonhos são do cotidiano. Coisas que estão no inconsciente, problemas não resolvidos, ansiedades não satisfeitas, estão ali borbulhando naquele mar de lembranças. mas quando nós temos um sonho lógico, porque o inconsciente não é lógico, é o mar com tudo lá misturado, tanto pode sair um caranguejo como sair uma lagosta assada e temperada à francesa. Agora, quem conseguisse é um milagre. Dessa forma, quando eu tenho um sonho lógico, em tecnicoló, lógico, então é um encontro do espírito consigo mesmo. Deixou a matéria e passou uma outra dimensão, porque nós estamos em várias dimensões. Então, a interpretação dos sonhos fica muito difícil, porque hoje com a televisão, com as comunicações virtuais, o nosso inconsciente está entupido de ideias e pior. a psicologia fala, desculpe, é o espírito mal educado. Então, se nós temos determinadas lembranças, mas eu não me lembro o que aconteceu, porque eu estou olhando aqui para frente, mas meu inconsciente está olhando aqui para trás. Ele está vendo o que acontece, é a minha memória, mas ele está arquivando tudo o que está atrás, principalmente se for falar da vida alheia, se for inveja, se for ódio, ele está anotando aí, com essa carinha, e não é tanto doido. Daí é muito difícil. Tem pessoas que vivem sonhando, eu tenho amigos que eu não sei como é que eles dormem, mal encostou a cabeça, já está sonhando com a Virgem Maria, com o Reino dos Céus, o que você acha, de volta de um delírio? E a melhor maneira de fazer inimigo é dizer a verdade, porque a pessoa não gosta, mas você acha que é delírio? Eu acho, não. A psicologia diz que é delírio, e eu acredito. Aí, se for uma verdade, nenhum prejuízo houve, é melhor duvidar aí do que acreditar. Imagine que eu me deito hoje e sonho que amanhã eu estarei em Paris, em plena primavera parisiense, mas que houve um incêndio, porque no sonho de muita gente sempre termina mal. A pessoa é tão azarada que até no sonho dá tudo errado. Desta forma, o ideal é, se a gente tem um sonho tecnicolor e já notaram que é assim, a gente acorda, meu Deus, eu sonhei com um lugar, aquele capim verde, aquele céu azul, uma igreja, ou encontrei fulano, lembro até da cor do vestido, portanto, está além desse inconsciente, porque atravessou esse inconsciente e foi pegar o que está embaixo, aquilo que realmente aconteceu e a gente lembrou no estado de desprendimento. Nesses casos dos desprendimentos, Kardec chama mediunidade sonamúdica. O espírito se desdobra e percebe, vou dar um exemplo, quando eu conheci a médium Dona Ivone do Amaral Pereira, ela já era uma senhora de mais de 60 anos, e então eu fui apresentado a ela em Belo Horizonte, e depois daquela apresentação ficamos amigos, mantivemos uma longuíssima correspondência, e certo dia estava na sua casa, a casa da irmã na qual ela morava, e ela me disse, Divaldo, como é que você, homem, faz a sua vida? Porque o homem tem certas regras, certos hábitos. Para mim, que sou médium, é fácil antes deitar, eu me concentro, paro, psicografo rapidamente. Já o homem é diferente à sua vida moral, sexual, à sua vida humana. Como é que você faz para psicografar tanto? Eu psicografava uma média de quatro horas toda noite, quatro, seis horas. a pessoa dizia, você dorme pouco, mas enquanto eu psicografava, eu estava dormindo. A minha consciência estava dormindo, a minha inconsciência estava ativa, e o espírito se comunicava pelos dados do inconsciente. Se eu não precisar entender, alguém levanta o braço, que é para ficar bem claro e evitar fantasias. Então, as pessoas são um pouco fanáticas, fantasiosas, é necessário ter critério. De acordo com a minha vida espiritual, das minhas reflexões, ter sonhos é muito natural. O atormentado ter sonhos sexuais é muito natural. É o espelho. O espelho reflete o que tem de frente. E então, toda vez que tivermos um sonho com diálogo lógico, e retornarmos, e irmos lembrando paulatinamente, foi um desdobramento da personalidade. Chama psicologia. A personalidade adormece e o espírito entra em contato direto. É a opinião do espiritismo. Então, qual é o ideal? É treinar esses sonhos no caso de um sonho repetitivo. Há pessoas que sempre sonham a mesma coisa. É perseguida por um boi, na hora que o boi vai matar, a pessoa acorda desesperada. É perseguido por uma imagem. Então, o que é fazer? Quando acordar, planeje continuar o sonho. Feche os olhos, tente dormir, e do lugar que parou, vença essa barreira. Inconsciência, consciência. Roupa. E aí, acorde, nunca mais vai repetir desse sonho. Daí, a terapia para sonhos repetidos é a técnica de voltar ao sonho, porque ele está no arquivo. Não é a imaginação, não, ele está arquivado. Vai lá, pega, rasga e joga fora. Mas o sonho é, ao mesmo tempo, o reflexo da nossa conduta. Se eu tenho o hábito de orar quando me deito, o meu espírito, quando se desloca, pelo pensamento que leva, vai para regiões dessa natureza. Mas se os meus hábitos são de natureza perturbadora, eu vou para onde estão as perturbações. Nós podemos, através do sonho, equilibrar o sono e programar uma vida de paz. Obrigado, Divaldo. Maluno, a última pergunta. Como está o movimento espírita europeu? E o brasileiro? Não, o movimento espírita na Europa, como está? Está crescendo, agora mesmo está num momento muito delicado, culpa das políticas de todos os países, todos temos problemas com a política, com a sociedade, mas o movimento espírita está crescendo, se está aposentando bem já, Portugal, Itália, Áustria, Alemanha, todos têm movimento espírita, França, e a Unido. O 90% dos países de Europa já têm federativas, têm centros espíritas, a culpa a tem este senhor de aqui, que em seus viajes foi promovendo o movimento espírita por toda a Europa, nos faz mais de 30 anos que veíamos com ele os tours de Europa, 40 dias, 10, 12 países, um ano, outro ano. Então, o movimento na Europa, a maioria, o 70%, todavía é brasileño, mas se está integrando na idiosincrasia de cada país. Alemanha já tem um bom movimento de pessoas autóctonas do país, França também, não perdeu sua integridade como país onde estive Allan Kardec. Então, agora mesmo, é um movimento que está em pleno crescimento. As instituições estão apoiando entre si, se está criando uma unidade entre todos os países e acho que é necessário que sepamos que os espíritas, como bem disse Divaldo, é simplesmente uma etiqueta. Tem que comportarse como tal e, então, os centros espíritas temos a necessidade de conhecermos, de compartilhar, de saber o que estão fazendo todos os centros que estão em nosso país, de que haia uma unificação, que essa é a palavra que talvez necessitemos divulgar mais, unificação do movimento espírita, porque o movimento espírita está integrado por pessoas, e as pessoas somos todas totalmente diferentes. Cada um tem seu pensamento, tem seu ego, tem sua forma de interpretar. Então, é necessário que todos sepamos integrarnos dentro da unificação, não da uniformidade, da unificação. Quer dizer, que todos devemos entender que o espiritismo é o que promulgou Allan Kardec, que o espiritismo está baseado em Cristo. Não podemos quitar a figura de Jesus, como nos dizem na pergunta mais corta do livro dos Espíritos. Quem é o melhor Jesus? Então, não podemos eliminar, não podemos quitar. E isso é o que se está tentando fazer em Europa, que haia unificação entre a parte mais científica e a parte que se determina assim como religiosa, que é a que quer continuar com a codificação ao completo, com o Pentateuco, que são os cinco livros, que é a base do espiritismo. Igual que estão fazendo aqui em Brasil, igual que se faz em outros países de Sudamérica. Agora, o movimento europeu está em um momento bastante, bastante tranquilo, no sentido de que já está começando a crescer, já se pode falar de espiritismo, até há muito pouco, em nenhum país se podia utilizar a palavra espiritismo, porque era confundido com muitos outros tipos de emancias, cartomancias, lecturas de... E, então, agora se está integrando o espiritismo como uma filosofia de vida, como algo que ajuda a pessoa ao autoconocimento, a crescer, sem importar a religiosidade, sem importar o que é o que... as diferenças que pode haver de um país ou de um centro espírita a outro. então, é chegado esse momento em que já se pode dizer somos espíritas, podemos divulgar espiritismo e temos a obrigação de ser todos exemplos de espiritismo, não só na Europa, eu acho que de todos os lugares, quando nos ponemos nós mesmos a etiqueta de espíritas, adquirimos a obrigação de nosso comportamento diário ser exemplo do que é o verdadeiro espírita. Como dizia Divaldo, a veces é melhor um homem bom que um espírito, não deveria ser assim, porque o espírito se estudia, se conhece, se aprende, que é o que nos pide Kardec, estudiar, aprender, conhecer, não só divulgar, não só para fora, senão para dentro, se fazemos isso, se somos capaces de poder ser um bom exemplo para todos nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, sem necessidade de utilizar nunca a palavra espírita. Obrigado, Manolo. Nós vamos agora a um intervalo. A mansão do caminho apresenta A precipitação responde por muitos males que afligem o homem. O agressor psicologicamente encontra-se dominado pelo instinto da destruição. Se te sentes num túnel extenso entre sombras ameaçadoras, segue adiante e verás uma luz que te espera após o trânsito difícil. renuncia renuncia para que a paz te domine o coração amanhã e a crescer no bem avançando em paz na direção de Deus o amor total. Receitas de Paz escrito por Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles Chegou a nova edição da revista Presença Espírita em formato digital. Destacamos o aniversário do Centro Espírita Caminho da Redenção que completa 76 anos de amor à doutrina espírita e ao próximo. Trazemos ainda comentários sobre a preguiça que se não tratada no início abre brechas para a obsessão. Também relembramos Tio Nilsson um homem de bem e na sessão Ciência Espírita como podemos analisar o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas emoções na atmosfera espiritual disponível no Espiritismo Play. Tio Nilsson Tio Nilsson Antes de darmos seguimento à nossa programação eu agradeceria ao público aqui presente aqueles que nos assistem virtualmente a nossa equipe técnica o Júnior e o Sérgio da WebTV Mansão do Caminho agradecemos também a tradutora de Libras a Jane que está hoje nos traduzindo aqui a professora Solange a Divaldo Franco e a Manuel o Manolo para que nesse instante possa então se despedir do nosso público aqui presente e aqueles que nos assistem remotamente. Como vimos Manolo Fale 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 o está hoje por muitos países e nos faz entender que todos nós que todos nós necesitamos um motivo para viver ele hoje está aqui porque são motivos da divulgação do Espiritismo muitos anos não diré quantos mas cada dia ele precisa divulgar exemplificar a codificação não os que viajamos com ele aprendemos isso todos os que escutam Mansão TV todos os Espíritas do mundo precisam conhecer que necessitamos de uma motivação saber qual é a nossa finalidade no mundo como dizia Aristóteles ou nosotelos a nossa utilidade na vida a utilidade do Espiritista é divulgar a figura de Cristo e este homem de aqui é o que o exemplifica tenéis a oportunidade de convivir com ele de conhecer suas obras de estar em todo momento com ele não o estou halagando nem o estou interagando estou dizendo coisas que são verdade o Espiritismo precisa que todos nós seamos capazes de ter essa finalidade na vida esse telos essa utilidade quando eu faço cojo um copo se é a primeira volta que eu cojo um copo não sei qual é a sua finalidade tenho que descobrir através do estudo de instruirme conhecer o Espíritu precisa conhecer-se a si mesmo para conhecer as suas virtudes e potenciá-las então tínen a oportunidade de estar aqui conheciéndose a si mesmos conhecendo a alguém que exemplifica em todo momento o verdadeiro Espírita tem uma sorte tremenda aprovechen-la nós venimos aqui porque ele antes iba a Europa temos trocado as tornas nos venimos agora de Europa para estar com ele porque nos alimentamos de ele de suas ensinanzas como disse antes de Mansa TV de Solange de Mario dos colaboradores falamos constantemente com eles então aproveitem a oportunidade porque que a vida é muito longa mas a reencarnação acaba muito obrigado obrigado mano aqui em nossa casa a pessoa tem que ser poliglota não tem jeito mas a primeira vez que tivemos contato direto assim com uma língua hispana foi através de Juan Antônio Durante da Argentina ele veio passar o mês conosco e naturalmente ele só falava espanhol e quando terminou que viajou nos despedimos um dos meus filhos nós tínhamos as casas lares muito inteligentes disse ah tio espanhol é fácil eu disse você acha fácil acho ou se eu vejo hablar falar um copo d'água é um copo d'água não é fácil eu digo e uma garrafa d'água como é uma garrafa ah esse eu não sei então não é tão fácil ele então então é uma tarrafa eu digo não é uma botelha veja como é fácil janela como é que você diria ah esse não sei é bem parecido ventana não tem nenhuma diferença ele ficou assim parado me olhando e eu compreendi que o espanhol na técnica linguística do meu filho inteligente era português errado então quando ia dizer por exemplo uma coisa errava em português dava certo em espanhol agora o que eu estava observando é que estamos com 20 confrades espanhóis que nos vieram visitar passando os dias em Salvador nessa temporada eles estavam rindo por dentro se vingando de quem não estava entendendo porque eles estão ouvindo as sessões em português e então fazem quem entende né mas entende assim um pedacinho aqui outro pedacinho ali e depois faz uma colcha de retalho isso é uma maravilha porque o que importa é a emoção a emotividade a simpatia pouco importa eu vi grande falando o terrível idioma nacional não vou entender nada mas aquela carinha rindo falando de paz eu te falei é coisa boa porque só vendo como ele emitia Manolo já fala um pouco de português já lê muito bem português traduz mas o seu espanhol o seu castelhano é principalmente de uma região que está em conflito com a Espanha há muitos anos e que não vai terminar nunca porque são espíritos de uma área e de outra mais linda que é a área de Barcelona e etc e cada região tem um acento tem um dialeto que caracteriza aquela região na Europa é muito comum na Suíça o país fala 20 idiomas é um país de 13 idiomas básicos francês suíço que seria o alemão e o inglês mas aí nós vemos também o italiano e outros idiomas através dos dialetos mas nós queremos agradecer a Manolo a Davi e a equipe que nos visitou por esses dias em uma homenagem portanto a nossa madre Espanha onde o Espiritismo mais se desenvolveu depois de Allan Kardec foi o país que apresentou ao mundo maior número de escritores e de médiums notáveis que tomaram conta do mundo a Espanha teve região que onde tinha um jornal espírita diário mas as questões políticas do século XIX mais tarde do século XX recentemente a pandemia tudo isso vai criando retalhos e dividindo mas o ideal básico fora da caridade não há salvação é um caráter universal então agradecemos e dedicamos ao nosso Manolo e a equipe dos 20 companheiros que vieram também do Panamá e eu tenho que lembrar do Panamá das ilhas para estarem conosco nesses dias abençoados viver de maneira ética é muito difícil primeiro que a pessoa não sabe o que é viver de maneira ética é uma palavra um pouco rara que é de viver em ordem dentro de certos parâmetros dentro de certas trajetórias de conduta então se diz que é uma pessoa que quer ter uma vida ética respeitar o outro permitir ao outro o direito de ir e vir em plena liberdade de realizar os seus pensamentos suas palavras ações mas que não tem o direito de invadir a propriedade de liberdade do outro então o espiritismo vem para trazer essa questão tão banal que deu margem ao nascimento da filosofia da sociologia da própria ética e que Jesus foi o modelo curiosamente este homem há dois mil anos analfabeto porque a sinagoga de Nazaré onde ele vivia era apenas uma sala uma pequena sala a cidade em si não tinha duzentas pessoas não havia facilidade de viagens a facilidade eram viagens a pé ou a mula e mais era diante do mar Mediterrâneo lambendo ali as terras da Palestina e este homem emite conceitos que nos surpreendem a mim me surpreendem filosoficamente feliz é quem ama há muito tempo eu pensava isso desde a juventude como feliz é quem ama a pessoa amada é muito feliz nem sempre às vezes nós amamos a pessoa e ela não gosta portanto quem ama mesmo sabendo que o outro não gosta diz ah, o que me importa eu desejo que ela ou ele seja feliz que consiga me aliar de uma felicidade muito grande e eu li um livro que me impressionou muito há uns dez anos chama-se Essas Estranhas Mulheres da China é uma repórter chinesa que fugiu para a Inglaterra depois de Mao Tse Tung naquele período em que ela exercia a função de radialista e ela tinha um filho como embaixador da Rússia quando a Rússia com o seu comunismo invadiu a China através de Mao Tse Tung e ele fez a campanha contra a cultura matando intelectuais para poder estabelecer o comunismo raso e todos terem direito ao mesmo tipo de vida o que está provado é impossível porque cada um de nós é um tipo eu gosto por exemplo de cebola o outro gosta de alho eu gosto de coentro e muita gente diz não posso nem ver nem sentir do cheiro então nunca poderemos ser iguais emocionalmente e então surgiram sempre essas divergências vem Jesus e nos ensina respeite-o para que ele lhe respeite deixe que ele fale assim Manolo querendo agora falar em português o vale o esforço dele mas ele não é bilíngue por enquanto pode até ser trilingue adicionando inglês ou francês etc daí aquele homem fala como se estivesse no dia de hoje hoje com essa facilidade de comunicação aprenda a respeitar a opinião do outro o que é que nós vivemos agora no Brasil qualquer coisa vai preso não importa quem seja a docia na revista ou nas redes sociais e amanhã chega a polícia leva para a cadeia e a pessoa pergunta por que é que estou sendo preso o policial diz não sei recebemos ordem você ser preso então a gente vai ser preso e assim por diante a ausência dos denominados direitos humanos e outras coisas políticas então dessa forma aquele homem dizia assim o direito da vida pertence a Deus matar nunca nem o estado nem o cidadão nem o indivíduo matasse porque só há um criador portanto só há um ceifador de vida mas que vida a vida corporal porque a vida continua de natureza espiritual então para nós nos adaptarmos a esses conceitos que tem dois mil anos como é difícil muita intimidade não é fácil ser difícil e Raul Teixeira conferiu uma conferência antes de ficar doente maravilhosa na coisa assim é espírita quem pode não quem quer porque a gente quer mas está tão acostumado aos instintos eu tenho uma amiga que é muito temperamental e ela vem lutando há anos para não falar da vida alheia é assim Divaldo o meu ponto vulnerável é que eu meto o pau em qualquer pessoa mesmo que eu não conheça e eu digo assim cara de boca eu vou mandar costurar mas não adianta porque o pensamento está dizendo olha que cara cínica o que é que eu faço eu digo morre e na outra encarnação já vem e vai parada presta para vir surda muda porque vai fazer sinaizinhos enfim muitas vezes nós queremos não agir mal e não conseguimos quando olhamos que derrapada que nós acabamos de dar eu já dei umas derrapadas fantásticas e tive uma saída melhor do que a derrapada eu era muito jovem estava no Rio de Janeiro e então era convidado para tomar café aqui jantar com lá o povo ótimo porque a gente é espírita e fala tem a obrigação de ir à casa rica de conversar com gente rica de falar sobre gente rica e rica e aí o povo me arranjava jantar na casa de doutor fulano de tal de madame não sei o que e eu que estava acostumado a comer rapadura com carne seca e farinha passei momentos difíceis e um dia eu fui convidado a comer na residência de um ministro do país em Copacabana eu orei que somente Deus e comi antes porque eu estando mais ou menos abastecido na hora eu era elegante só triscava e a fazer nossa de valo não tem apetite não porque o povo adora essas hipocrisias ai me preparei almocei direitinho às 12 horas porque o almoço estava marcado para 12 horas 12 e 30 o que equivale dizer que começaria a uma hora da tarde me aprontei tomei banho por cautela e fui na hora que eu cheguei ao apartamento duplex extraordinário basta dizer que era um salão separado por uma tela de vidro o mordomo chegou e me recebeu e eu então apertei a mão do mordomo primeiro agafe ninguém aperta a mão do mordomo mas ele fica fazendo olá e ele mas eu achei que ele era muito engraçadinho vestido assim de palhaço como vai muito bem trebi eu merci e vem e leva pra cá eu acho que eu dei uma agafe mas deixa pra lá o problema era dele e aí então o senhor o ministro tinha ido para uma greve do Station Airways uma estação de estrada de ferro do Rio de Janeiro e me mandava pedir desculpa por não estar presente e não pode haver nada pior do que a gente está diante de uma mulher porque as criaturas são terríveis elas estão olhando pra isso pra aquilo assim um olhar olha pra um lado e vê 15 coisas de uma vez desde a cor da unha até quem foi o estilista que fez aquele vestido a coisa assim e quando eu cheguei ela me deu assim ó como vai pronto já tirou a fotografia do cabelo ao pé e aí já fiquei mais ou menos folgado porque ela já me conheceu sentamos e ela conversando e tinha aprendido técnica de vocalização conversava assim arrepiando os dentes a coisa e ela conversou que pude por fim ela deu um sinal e o mordomo disse assim já está servido o almoço eu digo Deus tenha misericórdia de mim para que não cometa nenhum agafe e então abriu aquela coisa eu vi aquela sala maravilhosa uma mesa daqui até aí um arranjo no meio que era um agafe porque o arranjo era alto estava fora de ética o arranjo tem que ser baixo pra gente poder se ver então se via mais o arranjo do que a cara da gente mas bem ela sentou lá com o vestido Palazzo Pijama foi um período em que as mulheres usavam pijamas lindos italianos foi impressionante ela de Palazzo pijama e eu de Pau da Lima pijama e então e salvo de repente meus irmãos parece uma perturbação me atacou uma sede mas uma sede que me foi ressecando os lábios era um sistema nervoso eu sabia mas aí eu olhei tinha um copo um copaz um copinho um copito um copito e eu não sabia qual era e não tinha nada não tinha água não tinha qualquer coisa líquida mas tinha de tudo mais frutas o que se imagine e ia começar e a sede foi me apertando eu disse ai meu Deus eu tenho que beber qualquer água e eu vi que do copaz o copinho tinha um copito e ele tinha uma aguazinha eu disse ai lavado seja Jesus eu não sabia porque era aquela água ali me desafiando então eu fui com toda a técnica baiana passei a mão na borda do copo como que não que nada e não sei o que ela ficou me olhando assim eu digo o que é que eu estou fazendo mas aí aquela água gelada meu pai nosso que vai estar nos céus e tomei água ai a mulher me olhou assim eu disse ai meu Deus fiz alguma coisa errada mas já era tarde aí tomei até o fim passou a sede na hora que passou a sede o mordomo veio trazendo coca isto aquilo cachaça whisky tudo e eu não tinha mais sede eu digo mas é muita perturbação mas deixa pra lá continuamos o almoço o garçom que servia não gostou de mim porque ele trouxe aquele lombo que o povo ao invés de cortar todo não corta todo corta, corta e deixa o finzinho para a pessoa se servir ai lá vem aquela bandeja de prata e aquele coisa que eu não sabia se era fiel se era pé de galinha aquela coisa horrível eu peguei o talher eu tinha visto como é que faz com os dedos é uma técnica eu montei os dedos em ordem peguei o talher e bem de levezinho colado a faca não cortava nem manteiga faca de rico é horrível eu ai caprichei um pouco mais nada ai eu botei força muscular ele abaixou a bandeja e a cabeça minha bateu na dele eu disse assim eu falei até em inglês excuse me não sei porque eu falei aquilo eu estava incorporado não é possível ai deixa e ela me olhando e quando eu vi que estava sendo desamendada eu digo o a mais o a menos eu disse assim muito obrigado eu não não vou me servir com uma fome me atacou com uma fome não adiantou o almoço e ai sorriu como que disse viu miserável e ai foi embora daí a pouco teve isso teve aquilo teve aquilo e o rapaz pegou uma bandeja linda de frutas e botou na mesa trouxe também torta certa aleijada quadrada e botou e ela disse assim vamos agora a sobremesa quando eu olhei eu digo não é possível isso é uma sorveteria não é uma casa que é uns dez negócios lá um era mole o outro era descambado o outro era quebrado o outro era inteiro o outro era gelado olha tem o que você quiser eu digo ah estou vendo e ai disse muito obrigado não tenho hábito imagine não tenho hábito fome tenho hábito de tudo mas muito bem nesse momento ela pegou uma uva me mostrou bem e chegou no tal do copinho lavou lavou e comeu eu disse assim meu Deus era para lavar a uva ela disse é de volta que engraçado lá na Bahia já vem tudo lavado ela então me disse aqui também e eu disse e para que relavar ela disse de volta vou ficar à vontade ai ai aquela apareceu ela pegou logo um cacho de uva eu agarrei o outro e ai contei uma anedota ela riu muito ele disse traz aquele filé que eu não tenho de cortar meu Deus quando terminei o marido chegou e ela disse ah fulano você não sabe o que perdeu mas de volta é ótimo eu disse e o filé também na mansão eu só via filé na revista de quadrinhos e agora o filézinho daqui rindo para mim com a poção de cebola eu digo não tenho que aproveitar é uma vez ou nunca quero dizer há tanto hábito do instinto que a nossa emoção está desajustada então é muito difícil a mudança de hábitos por volta do ano 1950 foi lançado nos Estados Unidos que compete com a Bíblia um homem teve a ideia de escrever um livro sobre costumes hábitos e costumes e esse livro se tornou famoso mundial porque ensinava coisas primárias lá em casa não tinha esse negócio chegou sem toda a mesa a mão já tinha sido lavada ontem não precisava lavar hoje aí comia estava em paz mas ali na casa daquela senhora ela um rolo para poder comer era hábito e então depois eu falando sobre espiritismo ela riu muito e disse olha de volta eu venho de uma sociedade muito modesta aqui do interior do Rio de Janeiro você deve ter esse visto apurado eu digo não eu sou assim o que eu vou fazer não adiantava foi a primeira vez que eu estive no almoço lá em casa a gente comia não almoçava não comia mas dizia a comida está na mesa a gente ia e comia depois foi que eu ouvi falar almoço ceia meu Deus ceia da meia noite aquela ceia que a gente fica ceado uma coisa por fim eu percebi aquele homem de Nazaré era tão notável que o que ele escreveu hoje dá um tratado de ética que é ser feliz seja a pessoa que ama não tenha preocupação para ser amado que é a maior preocupação nossa seja a preocupação de amar de gostar se o outro reage é porque não está bem conquiste não espere ser conquistado sorria mostre que a vida tem um sentido porque se você está com problema não pode mostrar o problema para mim porque ele é seu aprenda a disfarçar então nós vemos a leveza na ética você não é o que parece nenhum de nós é o que parece foi publicado também um livro na psicologia muito interessante que diz o seguinte eu não lhe digo quem sou porque você não me receberá a gente sempre dá uma melhorada no perfil é eu sou uma pessoa normal e etc e tal e dá uma melhoradazinha que ninguém está meio idiota de dizer ah se você soubesse quem eu sou imagine a gente vai namorar eu sei namorado no meu tempo agora eu não sei que se namoraria porque hoje já começa terminando e eu começar terminando para poder começar depois começando era uma atrapalhada mas a gente disse que prazer em tê-la conhecida e a moça ria olha que riso maravilhoso e ela acreditava às vezes era feia de doer mas gostava e daí a pouco nós descobrimos uma vantagem e dizia não é tão bonita mas é tão simpática é tão agradável e então nós criávamos vínculos o vínculo da afetividade esse vínculo da afetividade precisa existir e esse vínculo da afetividade chama amizade nós falamos amor 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 e não sabemos o que é amor pensamos que o amor é olhar e ficar apaixonado não isso é morbidez é desequilíbrio emocional então nos filmes eu acho tanta graça que a moça está no bar ou o rapaz aí ela chega um olha para o outro e pede uísque já começa bravo se pedisse uma cachaçinha mas já dobrado e aí ele diz assim tudo bem tudo bem quando a gente olha já está saindo do quarto aí ainda nem acabou o uísque já está saindo do quarto eu digo e o que é que eles fizeram esse tempo todo aí ele diz assim ah é assim e eu pergunto a meus filhos e a meus netos como é que namora eu digo tio quer dizer o senhor não sabe não eu digo não sei meu filho eu queria às vezes elogiar uma pessoa sinto timidez fico com vergonha dizer por exemplo a senhora mas a senhora é tão simpática mas eu não me importo não eu digo olá que pessoa simpática se é agradável eu digo se é feia eu tenho misericórdia eu digo assim eu digo que bom hein nós estamos vivos o senhor acha eu acho imagina a gente está aqui outros estão assim e a pessoa sai mais bonita porque ri porque andava tão magoada com a vida e então a doutrina espírita diz assim nunca revide o mal com o mal porque o mal faz mal a quem pratica o mal muitas vezes eu me dou conta que não estou de bom humor momentos alguns eu me descubro sem bom humor e a minha característica de mau humor é o silêncio é um problema se eu estou calado é porque não estou bem é portanto meu sinal para mim mesmo eu digo assim eu estou muito calado hoje alguma coisa não está bem por dentro de mim e daí a pouco eu sou ótimo alegre o problema continua mas eu também continuo e o problema existe para que eu resolva e não para que ele me tire a alegria de viver imagina eu quero bem uma pessoa me dá o endereço olha eu moro ali e eu fico magoado porque moro ali impeço qualquer coisa que me dificulte e vou ah mas eu escorreguei e caí mas vou chegamos lá e diz assim a viagem não foi boa mas foi tão bom ter chegado uma vez eu me hospedei em uma casa muito rica em Curitiba e fiquei constrangido porque eu não tenho um hábito nossos hábitos são simples de bom e do povo quando eu me dirigi ao apartamento que tinha na casa era um apartamento de hóspedes estava escrito assim que bom que você veio eu me senti tão bem que bom que você veio eu então disse assim essa frase é permanente para todos os hóspedes a pessoa disse não para alguns nós não botamos nada e para outros nós botamos esta ou outro Deus abençoe por sua vinda que nos inspire pelo conosco é uma honra enfim era uma saudação eu já me senti importante que bom que você veio aí eu fiz de tudo para não decepcionar porque era bom quando eu saí a dona da casa que era um exemplo de gentileza disse Divaldo você já leu um livro publicado recentemente na Inglaterra eu disse eu não tenho muito hábito com literatura inglesa porque não é muito traduzido em português americana muito mais o livro dizia o seguinte que bom você está comigo agora está passando um equivalente foi bom aquele momento que passamos juntos então são maneiras de dignificarmos porém além disso sermos isso que estamos dizendo e os espíritos bons esforce-se notem a definição de espírita Allan Kardec escreveu o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje e cada dia praticando a lei da caridade não é fantástico eu olhar e dizer assim se este fato me tivesse acontecido ontem eu teria tido algo desagradável mas eu já consigo me controlar que vitória aí eu passo é tão bom me ter controlado que de repente eu estou educado estou gentil estou favorável estou simpático então o espiritismo vai dizer você vai morrer minha mãe morreu me dizem as pessoas tenho tanta saudade dela então eu me lembro que eu estava em Porto Alegre em uma conferência com um materialista um católico um espírita e então cada um ia mostrar sua visão de Deus e o médico materialista me deu uma lição muito bela que eu agradeço e passo para adiante cada um deu sua tese e o médico materialista disse o seguinte quando um paciente vem e me diz meu marido morreu eu digo quanto tempo viveu com ele ai uma semana um ano vinte anos que saudade dele eu não acredito na imortalidade mas eu digo a pessoa que bom você teve alguém durante um período X lembre-se desse período X não lembre que ele foi embora porque muita gente nunca teve oportunidade que ele foi concedida pela vida de ser amada por um período bom então eu achei aquilo tão notável olha ele dizia tenha paciência não chore agradeça ele não disse a quem mas se agradece a alguém ou a algo por lhe haver dado um marido um primo um tio um amigo alguém que semeou esperança pelo seu caminho então nós estamos na terra lendo essas páginas incomparáveis dos espíritos eu fico muitas vezes emocionado de ver a beleza da literatura ao invés de ser uma frase brutal é uma frase desenhada com ternura jesus olhai os lírios dos campos nem salomão que foi o homem mais rico do mundo se vestiu com traje tão claro como o lírio do campo olhai as aves dos céus a confiança ninguém pece para ela mas ela sabe entre aspas que a comida está garantida que o ninho está preservado que o filhote vai sobreviver e voa para buscar o alimento ou trabalha de qualquer forma para levar a sua cria que não pode morrer a fome aquilo que é necessário para viver olha que poesia então quando eu olho o lírio a primeira vez que eu estive na Espanha e ia fazer uma palestra Toledo o meu anfitrião era um homem muito nervoso e eu sou bastante calmo relativamente e estávamos de carro de Madrid a Toledo para a palestra da noite das 20 horas e eu vi papulas que nós aqui no Brasil não temos aquele campo verde com as papulas amarelas as papulas vermelhas e aquela mescla e o vento penteava as papulas e ele disse pare o carro e disse para que parei a olhar as papulas mas é o que não falta mas eu nunca vi é a primeira vez que eu vejo o amigo meu estranho eu saltei e aquele campo de quilômetros de vermelho amarelo amarelo vermelho e o vento cantando uma melodia de cores e de movimento de balé sagrado eu então parei e me sentei as papulas chegavam até mim quando eu estava ali o João Adelian me apareceu ficou ao meu lado e disse meu filho as flores são o autógrafo que Deus coloca da sua obra para dizer que foi ele quem a produziu as flores são o autógrafo de Deus eu achei aquilo tão lindo qual é o autógrafo de Deus as flores e aí levantei emocionado meu amigo ficou à beida da estrada e aí estava parado olhando quando eu cheguei ele estava com lágrimas e eu perguntei emocionado e ele disse muito nunca eu parei para olhar a beleza do campo eu passo por aqui três vezes por semana porque ele era representante comercial eu tenho negócios ali e outros em Madrid então eu faço nunca de volta realmente comove e a partir de hoje toda vez que eu passar por aqui vou lembrar de você olhando as papulas e então ficou na minha mente aquela paisagem rica bela são a assinatura de Deus a respeito da sua obra são o autógrafo esse amigo se tornou presidente da federação espírita fez um trabalho muito bonito de unificação na medida do possível na sua época era um homem audacioso criou a federação espírita europeia que não foi adiante não importa mas ele fez e etc era Rafael Gonçalves Molina então ele diz assim Rafael o que é que mais lhe encanta hoje ele já era um senhor estava doente ele diz assim as papulas do campo e aquela outra flor que na Europa uso muito para óleo uma que dá uma flor amarela aqueles campos quadrados e a flor amarela maravilhosa comovedora então o espiritismo é uma doutrina fácil molde a sua vida para melhor você vai viver mas vai viver com o que levar cada um carrega a sua própria bagagem e essa bagagem é a consciência a memória atual a memória antiga e a memória primitiva então é o consciente o sub e o infra o inconsciente coletivo então estamos vendo toda essa loucura que bom eu não estou nela meio inconsciente eu passo não 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 tal coisa não fiz tal coisa não fiz isso não isso não aí eu já projeto o super consciente uma sociedade feliz pessoas honradas uma pessoa que me magoa depois me desculpe não fiz por mal foi um momento ruim da minha vida me desculpe e nós não é nada isso não importa e os bons espíritos vêm e nos inspiram a prática do bem do amor da verdadeira fraternidade com essas palavras nós queremos sugerir para esta semana a reflexão de paciência nós estamos muito irritados por qualquer coisa chegamos em casa do trabalho já reagimos com a esposa ela também trabalhou já chega cansada reage com o filho briga não faça assim por mais cansada que seja seu filho não tem culpa trate o bem para ele não ter conflito daqui a alguns anos porque se a mãe chega irritada a mãe dele ou dela a mãe não pode esperar que um dia ele também não se irrite contra ela então semeie agora mesmo que você esteja cansada diga ah meu filho venha cá o filho nunca esquece aquela hora de dormir que a mãe chega ou chegava passava a mão no cabelo e dizia assim vou lhe contar uma história ou então mamãe conte aquela história que contou ontem minha mãe contou a mesma história umas 200 vezes uma hora ela matava o personagem na outra ela matava a família na outra ela dava de comer eu sabia a história sobre todo aspecto e um dia eu disse mas eu acho que a senhora falou ontem ontem é uma bem parecida mas essa eu acabo de criar agora então toda vez que eu me dito que sou com insônia eu digo assim mãe estou sentindo falta da sua história é tão terno e o que custa um minuto dois no máximo dez minutos meu filhinho agora eu vou eu não estou bem o dia foi muito cansado ele não tem culpa eu fui trabalhar por sua causa você teve ele porque quis porque todo mundo hoje depois dos doze anos sabe que a relação sexual termina na procriação então não tem porque reclamar ah estou trabalhando me matando matando coisa nenhuma procurando as vezes o que não é necessário porque na família o essencial é o respeito mútuo é o amor a gente não pode dar um automóvel falar o filho que não faz de uma falta eu fiz tanto carro de madeira de lata e hoje eu posso desfrutar nos carros de amigos últimos modelos até um italiano que só de falar já pagam o preço eu estava olhando o meu tinha um carro desse e então eu disse de volta você vai andar hoje num carro de dois milhões e tantos eu digo oba deixa eu tomar num banho caprichado um carro desse melhor sabonete pesa quanto vale ou vale quanto pesa pode ver tudo é a maneira de ver daí vamos estar menos irritados e se a gente estiver irritado porque às vezes fica irritado é um tóxico no cérebro aí diz para o outro me desculpe hoje eu não estou bem me desculpe isso no casal tem um valor do que uma briga do que uma discussão inútil se o marido chega chutando a porta obrigando aí a mulher fala assim meu bem um bem bem não há homem que aguente um bem desse mas a mulher diz olha como já chega já chega brigando ele aí aproveita e briga eu me lembro de uma família no tempo que os homens usavam chapéu e o casal brigava que era uma coisa e ele notou que brigava sempre que chegava do trabalho porque ela estava armada no trabalho ele chegava cansado e tinha um incêndio ele teve ideia quando ele chegava ele pegava o chapéu e jogava tinha um porta chapéu alguma coisa ali que ele botava chapéu quando entrava se ela estivesse bem ela pegava o chapéu e botava lá ele aí entrava se ela chutasse o chapéu de volta ele ia pro bar até passar a onda como hoje não tem mais chapéu vamos chutar a impaciência quando o marido o amigo estiver provocando aí você fala assim ah meu bem hoje eu não brigo com você never fica bonita em inglês essa palavra never ele faz o que se aguarda de neve é isso mesmo você vai ver com neve ou sem neve nós vamos ficar em paz então desejamos a todos uma semana de paz de paciência de prece de oração de comunhão com Deus percebam esta frase fala a criatura a Deus orando responde Deus a criatura inspirando a criatura ora e Deus ajuda mas a criatura ora e Deus ouve a prece de outrem que ajuda aquele que ainda não pediu socorro que precisava então sempre devo estar conosco e a oração também vamos agora orar vamos dizer verdade aproveitar a vibração para nós orarmos pedimos aos médiums aos colaboradores para que nos transmitam suas energias e saiamos daqui brilhando interiormente com paciência agradecendo a Deus a luz eterna da paz interior nós te pedimos nós te pedimos misericórdia para os nossos passistas aqueles companheiros que nos transmitem as energias do mundo maior nós te pedimos por aqueles que se transformam em veículos de luz para se doarem a si mesmos e eu te peço pelos médiums mas pedimos por nós próprios pedimos a tua ajuda pela nossa família pelos difíceis da nossa família pelos nossos inimigos por aqueles que se comprasem em criar nos problemas nós te pedimos misericórdia para os suicidas e para aqueles que estão a um passo do suicídio os transtornados os que estão com síndromes perturbadoras os deprimidos que perderam o prazer da vida nós te pedimos ternamente pela nossa casa pelos trabalhos do bem que aqui fazemos em favor da humanidade ajuda aqueles que nos ajudam de qualquer forma ampara-os a aqueles que nos frequentam para que sejam felizes sorridentes e pacíficos ó senhor nós te pedimos pelos guias espirituais para que nos protejam para que nos socorram e nos diminuam a carga de aflições também te pedimos pela paz pela paz interior pela paz em família no nosso trabalho do ganha-pão pela paz no Brasil paz no mundo e que abençoes a nossa água possa ela curar nos os males e aflições de que nos encontramos possuídos e leva-nos para casa amparados pela divina proteção da luz ser conosco Jesus e permite que em teu nome em nome de Deus de Maria Santíssima dos Espíritos bons nós encerramos nossa reunião desejando paz e ventura para todos está encerrada a nossa reunião amparados E aí